Prezados irmãos, nós vamos nesse momento começar um estudo que é muito vital para a nossa salvação. Eu quero convidar vocês todos a abrirem a Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há um verso parecido com este em 1ª de João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte, Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esses dois versículos bíblicos, eles falam de confissão, confessar os pecados. Como e quando e para quê? Será que eu preciso confessar meus pecados para que Deus saiba que eu pequei? Não. A confissão, ela se destina ao nosso reconhecimento da nossa condição. Ao mesmo tempo que nós confessamos nossos pecados, os nossos pecados são transferidos de nós para o Salvador. E há um outro texto muito interessante que gostaria de ler com vocês, está na inspiração, que diz assim, Se hoje estáis em paz com Deus, estáis preparados para receber a Cristo se ele viesse hoje. Então a nossa preparação é hoje, é individual. Agora vamos nos dirigir a nossa atenção para o ritual do santuário terrestre. O santuário, ele era dividido em três partes. Tinha o pátio, onde estava a pia e estava o altar de sacrifícios. Tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Bem, todo indivíduo que cometesse algum pecado naquele tempo, no santuário terrestre, ele era convidado a levar um animal, um cordeiro ou um cabrito, um animal puro, limpo, atendendo a congregação, a porta atendendo a congregação. Ali, ele ia colocar a sua mão sobre o animal, confessar os seus pecados e matar o animal. Depois de morto o animal, o sangue daquele animal era levado para o altar, para o santuário. Então observem bem, o pecador levava o animal, confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal. Então de maneira figurada, ele transferia o seu pecado para o animal e do animal para o santuário através do sangue. E havia outra maneira, onde o sangue não era levado ao santuário, mas o sacerdote comia a carne do animal. Então das duas maneiras, o pecado era transferido para o santuário. Então do pecador para o animal, para o santuário. No outro caso, do pecador para o sacerdote e para o santuário. Através do sacerdote que comia a carne do animal, o sacrificado. Então aquele sacrifício que era feito diariamente, ele contaminava o santuário. Que embora o pecador, tendo confessado o seu pecado, ele fosse perdoado, mas o pecado não terminou ali. Ele era levado via sangue para o santuário. Ou então via sacerdote que comia a carne do animal para o santuário. Então diariamente se praticavam sacrifícios que faziam com que o pecado saísse do pecador e era levado para o santuário. Então o santuário ficava contaminado com os pecados do povo durante todo o ano. Então diz aqui a palavra de Deus em Levítico capítulo 1, 2 a 5. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for o holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda congregação e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então aqui nós temos um fato muito interessante. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós temos o direito ou somos condenados à morte eterna por causa do pecado. Mas então, no plano da salvação, Deus oferece um substituto. Então em lugar de o pecador morrer pelo seu pecado, ele confessando sobre a cabeça do animal, ele estava transferindo o seu pecado para um substituto. Aquele substituto que era uma ovelha, ele simbolizava Cristo que haveria de morrer pelos nossos pecados no Calvário. E aqui diz assim, verso 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, quando o animal era sacrificado, o sangue era levado para aquele altar de sacrifício. Então diz a inspiração, Ellen G. White diz assim, A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia a sua oferta à porta do tabernáculo e colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente. Por sua própria mão era então morto o animal e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, através do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por essa cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado ao lugar santo, mas a carne deveria ser comida pelo sacerdote, conforme instruiu Moisés. Ambas as cerimônias simbolizavam a transferência do pecado do penitente para o santuário. Interessante que aqui há duas figuras essenciais para compreendermos o plano da salvação. Existia o substituto, por exemplo, quando Adão pecou, Deus declarou que se no dia que ele pecasse, ele morreria, morte eterna. Porque o salário do pecado é morte eterna. Mas nós sabemos que Adão viveu 930 anos, ele não morreu no mesmo dia. Por quê? Porque Deus proveu um substituto. Naquele mesmo dia que Adão pecou, Jesus se ofereceu a si mesmo para levar os nossos pecados e para morrer em nosso lugar. Então, Jesus é o nosso substituto e os nossos pecados, mediante arrependimento e confissão, são transferidos para Jesus. Então, no ritual do santuário antigo, o pecador levava o animal à porta da tenda com regação, punha as mãos sobre ele, confessava os seus pecados. Então, ali nós tínhamos o substituto, que era o animal que morria em lugar do homem, e tínhamos a transferência, mediante a confissão. O pecado era transferido para o substituto. Na realidade, o nosso substituto é Jesus. O animal era apenas um símbolo, uma figura daquilo. Agora, existia também um sacrifício pela nação. Então, todos os dias, às nove da manhã, tinha um sacrifício de um animal pela nação toda, às nove da manhã. E tinha um sacrifício à tarde, às três da tarde. É interessante observar que Jesus foi crucificado às nove da manhã da sexta-feira e morreu às três da tarde, sexta-feira, cobrindo aquele período do sacrifício que era feito em Israel. Então, toda manhã e tarde, um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. Bem, hoje, nós não praticamos sacrifício de animais, mas somos convidados a fazer o culto da manhã e o culto da tarde, que é a nossa consagração a Deus, consagração diária a Deus. Então, todos os lares que desejam a benção de Deus, eles devem dedicar-se ao Senhor toda manhã, toda tarde, através do culto matutino. Agora, no fim, no ano, no fim do ano, era feito o dia, era chamado o dia da expiação. E diz aqui um escritor pioneiro adventista, Andrisen, diz assim, o dia da expiação era o grande dia em Israel. Era particularmente sagrado e não se devia fazer nenhum trabalho nele. Os judeus o chamavam de Ioma, o dia. Era a pedra angular do sistema sacrifical. Quem não afligisse sua alma naquele dia era eliminado de Israel. Levítico 23, 29. O dia da expiação ocorria no décimo dia do sétimo mês, Tisri, que corresponde a meados de setembro e outubro em nosso calendário. A preparação especial para aquele evento começava no primeiro dia de Tisri, que era o mês. Agora, nós lemos em Levítico, capítulo 16, verso 3, 5 a 11, o seguinte. No dia da expiação, o que acontecia? Com isto, Arão entrará no santuário, um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E da congregação, ele, dos filhos de Israel, ele tomava dois bodes. Um bode se chamava bode expiatório, que simbolizava Cristo, e o bode emissário, que simbolizava Satanás. O que era feito com aquilo? Bem, como Arão era um homem pecador como nós, ele precisava fazer um sacrifício por si mesmo, pela sua família, pelos móveis, pelo santuário em si, e por todo o povo de Israel. Então, Arão tomava os dois bodes, que era o bode emissário e o bode expiatório. E ele lançava sorte sobre os animais, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então, Arão, ele fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá como expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Observem, então, aqui. Arão, o sumo sacerdote, devia oferecer um novilho para expiar os seus pecados e da sua família. E agora ele tomava dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. O primeiro bode que simbolizava Cristo era sacrificado, e o segundo bode seria enviado ao deserto. Em Levítico 16, 14, lemos assim, Tomará do sangue do novilho e com seu dedo aspargirá sobre a face do propiciatório para a banda do Oriente, e perante o propiciatório aspargirá sete vezes do sangue com seu dedo. Bem, irmãos, vamos falar um pouquinho do que estava no lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca de Deus contendo os dez mandamentos. Dentro da arca estava a lei que condena o pecador à morte. Sobre a arca estava uma tampa de ouro que se chamava propiciatório. Em inglês se chama mercy seat, quer dizer o acento da misericórdia. Bem, a lei exigia a morte do pecador. O próprio Arão, que era o sumo sacerdote, também devia morrer, porque ele também era pecador. Mas ele agora trazia o sangue do bode expiatório e o aspergia sobre o propiciatório. Como dizendo assim, lei, aqui está a vida. Você lei, você exige a morte do pecador. Eu achei um substituto, estou trazendo a vida do substituto para satisfazer as exigências da lei. Então, o propiciatório é o local onde Deus manifesta a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Então, no fim do ano, no mês de outubro, entre setembro e outubro, era o dia da expiação. Então, quando Arão sacrificava o bode expiatório, ele tomava o sangue daquele animal e o levava para o propiciatório. como que dizendo assim, a lei exige a vida, aqui está a vida que a lei exige. Só que não é a vida do pecador, mas a vida do substituto. O propiciatório era uma tampa ou cobertura de ouro puro que ficava sobre a arca. Dentro da arca ficava a lei de Deus que exigia a vida do pecador. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E todo transgressor da lei de Deus deve enfrentar uma morte eterna. Quando o sumo sacerdote levava o sangue e o borrifau sobre o propiciatório, ele estava praticamente declarando tu exigiste a vida do pecador, eis aqui o sangue da vítima no lugar da vida do transgressor. Então, diz a palavra de Deus no verso 16, de Levítico 16, assim fará expiação. A palavra expiação, ela significa várias coisas, inclusive purificação. Por isso que na profecia de Daniel 8, 14, diz que depois de 2300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Então, expiação envolve perdão, envolve reconciliação e envolve purificação. Então, diz aqui, assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. Então, voltamos um pouco. Por que o santuário estava contaminado? Por que o santuário precisava ser purificado? Porque durante todo o ano, quando o pecador confessava o seu pecado, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Então, era necessário que o próprio santuário fosse purificado das imundícias dos filhos de Israel, segundo todos os seus pecados. E assim fará para tenda a congregação que mora com eles no meio de suas imundícias. E no verso 18 do mesmo capítulo, diz, sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Então, está claro, por que o santuário deveria ser purificado, e por que o santuário celestial também deve ser purificado? Queridos irmãos, sempre que nós confessamos nossos pecados a Jesus, o nosso pecado é transferido para Jesus, e é registrado nos livros do santuário. Então, o santuário, tanto terrestre, era contaminado pela confissão dos filhos de Israel, quando confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal, e o santuário celestial também é contaminado quando nós confessamos nossos pecados a Jesus, e esses pecados são transferidos para o santuário. Durante o serviço diário, faz esse um sacrifício em prol da nação, em prol dos indivíduos. O povo já tinha se arrependido, e já havia sido perdoado. Só que vamos ter em mente, que apesar do povo ter sido perdoado, o pecado ainda estava no santuário, por isso que precisava ser purificado. Quando, durante o serviço diário, os pecados individuais e nacionais eram transferidos simbolicamente para o santuário. Quando um pecador confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal, pela fé no Redentor, ele era perdoado, mas o pecado não era apagado, ele era transferido para o santuário. Mediante o sacrifício do bode, que era dedicado ao Senhor, os pecados eram finalmente apagados do santuário. Agora, depois que o sacerdote fazia aquele sacrifício, e aspergia o sangue do bode sobre o propiciatório, tinha ainda um outro trabalho a ser feito. Agora, o sumo sacerdote transferia simbolicamente os pecados do santuário para a cabeça do bode emissário, que era conduzido ao deserto. Assim, Israel ficava totalmente livre do pecado. Então, irmãos, quando que nós estaremos totalmente livres do pecado? Então, hoje, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e os confessamos a Jesus, nós somos perdoados. No nosso nome, que está registrado no céu, é escrita a palavra perdoado ou justificado. Mas o pecado ainda está lá. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a nossa obra de confissão e arrependimento não é uma obra isolada, é uma obra permanente, até que Jesus termine a sua obra no santuário. Vamos ler aqui um texto da inspiração recente, Ellen G. White, diz assim, o culto típico ensinava importantes verdades referentes à expiação. Aceitava-se um substituto em lugar do pecador. Quem é o nosso substituto hoje? É Jesus. Ele que viveu uma vida perfeita, e morreu no calvário por nós. Então, aquela morte eterna que era minha, ela foi levada por Cristo quando ele morreu no calvário. Aceitava-se um substituto em lugar do pecador, mas não se cancelava o pecado pelo sangue da vítima. Providenciava-se dessa forma um meio para transferi-lo ao santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a própria culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé no Redentor vindouro, que é Jesus. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, após ter recebido uma oferta do povo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as reivindicações dela. Então, como mediador, tomava sobre si os pecados e os removia do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, simbolicamente, de si para o bode. O animal os levava, então, eram considerados excluídos do povo para sempre. Então, irmãos, isso aqui eram as sombras, eram figuras, era o tipo. Por isso nós estamos falando de hoje sobre o dia antitípico da expiação, que o tipo era feito no tempo de Israel antigo. E tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Qual é o equivalente ao altar de sacrifícios? A cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós. Agora, depois de sua ascensão, o nosso Salvador começou a obra como sumo sacerdote. Diz Paulo, Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, agora para comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. Pelo ano todo, o ministério do sacerdote no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que cobria a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representava o ministério de Cristo, que entrou ao subir ao céu. Interessante, a primeira parte, aquele sacrifício diário, aquela confissão diária, corresponde ao trabalho que Cristo está fazendo desde que Ele ascendeu aos céus, porque Ele ascendeu, começou o trabalho no lugar santo, não no lugar santíssimo. E ali Ele intercedia pelo povo durante todo esse período. E agora, quando chegou 22 de outubro de 1944, Jesus mudou do santuário do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele continua intercedendo por nós, Ele continua aceitando o nosso arrependimento, nossa confissão, mas Ele começou também uma obra de purificação do santuário. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que subia com as orações de Israel. Cristo pleiteava, assim com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também as orações dos crentes arrependidos, misturadas ao precioso aroma de sua justiça. Esta era a obra ministerial do primeiro compartimento do santuário celestial. A fé dos discípulos acompanhou Cristo até ali, enquanto Ele subia diante de seus olhos. Ali todas as suas esperanças se centralizavam, e essa esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior, do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou Ele uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Bem, Jesus permaneceu no santuário, no lugar santo do santuário celestial, desde sua ascensão até 1844. por 18 séculos, esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, garantia-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, seus pecados ainda permaneceram no livro de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, do mesmo modo, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, haverá também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Esse serviço iniciou-se no fim dos 1300 dias. Naquela ocasião, conforme o profeta Daniel havia predito, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua obra solene, purificar o santuário dos nossos pecados que para ali foram transferidos. Verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício e o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador, o bode emissário simbolizava Satanás, o autor do pecado, sobre quem os pecados verdadeiros penitentes serão finalmente postos. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, os colocava sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, no encerramento do seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, o qual na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Então, Satanás será banido para sempre da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição dos pecados e dos pecadores. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para Atos capítulo 3 19 a 21. Diz assim o apóstolo Pedro Arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo que já dante vos foi pregado o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu quero chamar a atenção de vocês especialmente para o verso 19 Observem que aqui diz assim Arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados Interessante Aqui não fala para que sejam perdoados É verdade que são perdoados Mas além de perdoados são apagados são removidos do santuário celestial Após esse apagamento dos pecados aqui diz E assim vem os tempos do refrigério O povo de Deus será batizado com o Espírito Santo em plenitude quando isso acontecer E depois fecha a porta da graça e começam as pragas no fim das quais Jesus vem para abençoar o seu povo Interessante que no santuário terrestre depois que o sacerdote colocava os pecados simbolicamente na cabeça do animal o bode emissário e levava ao deserto por uma pessoa designada para isto o sumo sacerdote agora voltava e abençoava o povo de Israel o povo agora ia para casa livre dos pecados os pecados não tinham sido apenas perdoados tinham sido espiados e tinham sido removidos através da confissão sobre o bode emissário agora observe irmãos eu gosto muito desse texto eu vou ler bem devagar porque é preciosíssimo aqui diz assim ao afligir o povo de Deus seu coração perante ele suplicando pureza de caráter é dada a ordem tirar-lhe os vestidos sujos e proferem as palavras animadoras eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestidos novos aqui a inspiração faz referência aquela visão de Zacarias capítulo 3 onde aparece Josué e o anjo Josué era o sumo sacerdote de Israel depois da volta do exílio e agora Josué estava perante o anjo que é Jesus com as vestes sujas simbolizando seus pecados e do povo arrependido e confessando e Satanás acusando-o perante Deus Josué não tinha nenhuma palavra de auto justificação ele reconhecia seus pecados e agora o próprio Jesus que é o anjo ele diz tirai-lhe os vestidos sujos e profere-se as palavras animadoras eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestidos novos Zacarias 3 4 observem que palavras bonitas são aqui descritas as imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados tentados mas fiéis filhos de Deus os desprezados remanescentes são vestidos de vestes gloriosas observem aqui que nunca mais serão manchadas pela corrupção do mundo por quê? porque aqueles pecados que foram dos quais houve arrependimento e confissão eles foram transferidos para o santuário e agora Jesus remove aqueles pecados do santuário que colocam sobre Satanás então o povo de Deus estará livre para nunca mais pecar seus nomes são mantidos no livro da vida do Cordeiro registado entre os fiéis de todos os séculos resistiram aos ardidos enganador não foram desviados de sua lealdade pelo rugido do dragão acham-se agora eternamente protegidos dos ardidos tentadores seus pecados são transferidos para o originador do pecado e os remanescentes não são somente perdoados e aceitos mas também honrados uma mitra limpa eles colocaram sobre a cabeça serão como reis e sacerdotes perante Deus enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir esse grupo santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá colocando sobre eles o selo Deus vivo esses são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro tendo escrito na fronte o nome do Pai cantam ante o trono o novo cântico aquele cântico que o homem algum pode aprender a não ser os 144 mil que foram remidos da terra esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus queridos amigos vamos recapitular um pouquinho quando nós confessamos nossos pecados são transferidos para Cristo Cristo transfere para o santuário e na parte final do dia da expiação Jesus transfere esses pecados para Satanás e agora o povo de Deus é purificado selado recebe o batismo do Espírito Santo para concluir a obra o número do salvo se completa a porta da graça se fecha começam as pragas no fim das quais Jesus virá para abençoar o seu povo na sua vinda queridos irmãos essa é uma mensagem solene hoje é o dia de nós nos dirigirmos a Cristo nos arrependermos e confessar os nossos pecados a absolvição do nosso nome no juiz investigativo depende de duas coisas básicas arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo agora qual é o argumento que Jesus usa para defender o seu povo quando Satanás nos acusa de pecado Jesus não diz que nós não pecamos ele diz o seguinte eles de fato pecaram mas se arrependeram confessaram e eu morri no lugar deles então diz a inspiração que Jesus utiliza os poderosos argumentos do Calvário para eliminar as acusações de Satanás e para purificar o seu povo queridos irmãos quando no dia da expiação em Israel o sumo sacerdote estava lá no lugar santíssimo intercedendo pelo povo o povo tinha a sua atenção concentrada no sumo sacerdote e hoje também quando Jesus está no lugar santíssimo perante o propiciatório intercedendo por nós é hora de nós termos a nossa atenção fixa em Jesus o nosso Salvador então conforme lembro no começo aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia e repito também as palavras do apóstolo João se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça interessante que o apóstolo João ele menciona essas duas coisas ele menciona perdão e purificação é a obra que Jesus está fazendo por nós no santuário celestial então queridos amigos irmãos hoje é o dia de nós fazermos firme a nossa confissão e eleição em Cristo Jesus entreguemos para ele entreguemos nossa vida a ele hoje para que ele faça uma obra completa em nós e por nós e quando começar o tempo de angústia o povo de Deus estará em angústia e procurará se lembrar de algum pecado mas não poderão lembrar porque aqueles pecados foram apagados do santuário e foram apagados também de sua mente nós precisamos ter essa experiência que Deus nos dê sua graça para que façamos a ele uma entrega completa de nossa vida que nós andemos com ele concentremos a nossa vida nele e quando Jesus voltar nós receberemos ou receberemos em sua vinda e diremos este é o Senhor em quem aguardávamos e ele nos salvará na sua salvação gozaremos e nos alegraremos que essa seja a minha e a tua experiência neste dia amém Música 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 Música